Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na to tune Bebe, bebe red limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Levanta a mão e vem, levanta a mão e vem E aí, e aí, vamos na vibe, depois eu vou puxar o vídeo E aí, e aí Se o Mota quebrar o palco vai ser interessante o que vocês querem ver O Mota quebrar o palco vai ser interessante o que vocês querem ver O Mota quebra o palco e vem aqui Mostrando que ele além de quebrar o palco quebra os MC Você não consegue, então vai perceber que ser MC é muito mais falar de MC Aê, eu vim te bater, agora é mais um Mostrando que isso daí é meu múltiplo comum Sabe por que eu chego no TEC, eu também no BUMBEP Porque a gente faz o múltiplo comum de nós é o RAP Cadê o mineiro? Não sei, ele tá aqui Agora mano, passa a rima, cê perde essa esperança Olha o meu amiguinho de mustache, bigodinho forçado Agora é o V de vingança Pra te matar, a rima é cumprida É o V de vingança e golfinho, trazendo meu V de vida Trazendo o V de vida, vida eu vou trazer Em cada verso de palavra que eu nunca desperdiçar Você traz V de vingança pra tentar me deter Mas suas palavras acabaram junto com o ar Você quer me bater pra tentar te mostrar Que 30 segundos no BUMBEP não vai poder deter Traz os dois pra tentar me brancar Porque só um de vocês não vai conseguir fazer Você tá todo errado pra poder te bater 30 segundos no BUMBEP ou no TEC e no OPITO O BIT só cai, eu só bato no MC O meu papel é a ênfase e a proteína Arranca é grito É nem tá que cê se fode, por isso cê é cuzão A granta grito é o de medo, eu arranco informação E essa que é da vida, se você se prepara Você pega o palco e eu quebro sua cara Você tá ligado, isso aqui é rima boa O Gordon chegou, pena que assim é à toa Mas tá suave, meu mano, papaputa que pariu O BIT te achou, pena que ele fugiu E essa que é a vida, mano, verso que é insano Você tá ligado, mano, e hoje nem se dedicou Porque na verdade somos MCs e tamo chapando Mas o RAP sempre vai ser um pouco poético E vamos virar o BIT, vem gerar sua mão pra cima, vem Vem, 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 vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dois MCs vão seguir improvisando Não vai sair em tac então Outro sai sangrando Três MCs vão seguir improvisando Dois vai sair em tac então Outro sai sangrando Oh, 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 oh Tá ligado o que é sagacidade? Na verdade eu quero vingança Mas também quero a igualdade Porque você tá ligado meu mano Que nessa fita é gueto por preto E hoje aqui nós vai representar Porque assim é preto por preto É preto por preto nessa fita Garanto vingança não vou desejar Porque se a gente se liga deles É a mesma coisa de estar no lugar Você tá toda errada Nessa fita eu vim te dizer Vai voltar pra puta que pariu Minha mãe é uma puta trabalhadora pra crer Como você tá errado Um pouco você pode quebrar Que eu te quebro com todas palavras Que na rima eu te jogar Você pode engolir nessa fita Tenta matar palavras Porque seu estômago Isso daí não vai suportar Você pensa toda besteira Que sua mente pode captar Por ter feito de testa Sempre sursada Com nada você vai falar O mota que fala Nada com nada Chega na rima Aqui pois é Mota junto os verbos Nada com nada Que ele tá sempre aí Contra a maré Então não consegue mano Faça uma rima Aqui pois é Contra a maré Igual o funk meu mano Se precisar Atravessa o mar a pé Entendeu? Tipo o duda Minha rima agora Você estuda Não consegue mano Concluir Que sua rima é uma merda e afunda Sabe por que? Ele fala assim Faça uma rima E não aguenta nem traga Não encaixa nem no repite Deixa no repite mano Te mata agora Eu não acredito como Bate em você Você é caminhoneiro Eu sou o efeito do repite mano É isso rapaziada Palma a cada E aí vamos esperar os jurados decidirem Coisa de 5 segundos Decidiram? Pelos jurados deu morta Beleza? É Sistalim Mineiro agora Sistalim Mineiro E é isso Vamos decidir entre os dois Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Sistalim Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de Mineiro Tá meio parecido mano De verdade Sistalim Mineiro Vai virar o beat Vai virar o beat Então vem vem Essa é a cista, só quer meter no lock Fala que é skatista, mas vai apoiar o pop E não consegue, quer bola de cop Não consegue ganhar de mim, agora se pode Mas você tá ligado, olha só que pinta Sabe vagabundo, nessa fita não te bate Na verdade, mano, eu não sou a cista Eu sou a cista ali, eu sou a chave Você é a cista ali, então bate, bate Faça rima, então hoje você bate a nave Essa aqui com clave, eu faço a rima com chave Você não consegue ver que até o gordão é chave Mas aí, você tá ligado que essa fita são de ré E nessa fita você vai perder a fé Mas na verdade, você é gordão e não vim de pé Eu sou Xavier, e sua vitória não é chave Eu não fico em pé, então vou de pau Olha o tamanho e o meu peso, quero ver se derrubar Amigo, você não percebe, você bate de frente E quem volta pra trás é você Mas esse tarique é louco, você sabe, nós avança Esse aqui é o moça, inimigo da balança Essa aqui é a fita, você tá ligado, vagabundo É pouca ideia e eu vou conquistar o buco Inimigo da balança, no boom e no clap Pelo menos faço rima e sou amigo do rap Agora é no clap, eu falei do rap Não falei do do rap É isso tio, vamo lá Sem maldade, sem maldade Antes de tudo, faz muito barulho para essa batalha 3, 2, 1 Bota um anel É isso rapaziada, tamo junto